Levanta o braço, minha filha, fecha o pulo desse jeito. Poder para o povo preto. Ancestrais, muito respeito. No momento político que a gente vive, é importante ter as pessoas terem voz. Esses lugares vão ser os saraus, os slams, as reuniões, vão ser fundamentais, onde tem gente junto falando o que tem dentro. Eu acho que é uma forma que eu vi de resistir. A poesia, ela transcende. Fecho os olhos, tampo os ouvidos e escuto a minha aldeia. Tô escutando a minha aldeia. A minha aldeia não sai de mim, pois ela é a minha cicatriz tatuada. Levanta as mãos para ver se vocês estão vivos. E agora vão fazer muito barulho que é slam, homem. A poesia, ela não fica presa somente no papel, como registro gráfico. Ela vira respiração, ela vira grito. O lugar que ela ocupa no palco ou no bar é o lugar do corpo do poeta, do corpo do performer. O homem tingi tudo de preto, soltição pós-apocalíptico, brasa forte. Não mexe, não mexe, não mexe, não mexe, não mexe comigo não. Que a dor, a dor, a dor, a dor, a dor, eu sei reagir. Pequeno manual da cultura surda. 1. A palavra é surdo, não surdo mudo. Mudo é uma pessoa que não tem voz. O surdo tem voz. Se você duvida, deixa ela gritar no seu ouvido. O que importa é esse compartilhamento, essa troca de culturas e de forças. O quanto que você encontra de gente pra conversar de outros lugares do país, pra trocar ideia, pra saber como as coisas funcionam na cidade delas. E você volta pra sua cidade com a cabeça cheia de ideia e de expectativa e de coisas pra fazer, sabe? Isso daí mantém você vivo. Você é mais bonita que a moça, pra quem o Ferreira Goulart escreveu o poema dele, que eu roubei descarado, que eu sou pra fazer esse, mas eu só roubei, porque eu sei que você é mais bonita. Ele disse que a outra moça só não era mais bonita que a Revolução Cubana, e eu não via a Revolução Cubana e também não via a outra moça, mas eu acho que você ia ser mais bonita, mesmo que ela me aparecesse com um fuzil na mão e dissesse... Ai que endurecer, coração. Ohhhh! É, isso aqui é islã de poesia. O Papa engravidou e quis tomar a santa providência. Se foi acidente, castigo divino ou violência, eu não sei. Sei que o Papa engravidou. No dia seguinte foi anunciado... Aborto? Pode sim, honrados. Desde que quem tem o direito ao próprio corpo seja considerado gente, livre e respeitado. A poesia é viva. Então quando a gente traz a poesia oral, a poesia falada pra flupe, a gente mostra que a poesia é a nossa voz. Oralizar, colocar pra fora o pó e molhar no olho da outra pessoa, isso pra mim não tem preço. Pra mim a poesia, ela se completa só a partir dessa maneira. Música 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 Música